Vovôzinho, me dá teu Pix Chama! A novinha é gostosa, o nome dela é Beatriz Que banca! O vovô do Pix é de Botox, de iPhone com rostinho de atriz Que banca! O vovô do Pix usa chip da beleza e passeia de Honda Beast Que banca! O vovô do Pix tá concluindo medicina e tira férias em Paris Que banca! O vovô do Pix E tome Pix, tome Pix, tome Pix O amante é empresário, o coro é bom de Pix E tome Pix, tome Pix, tome Pix O chefinho banca tudo e a novinha ama seu Pix E tome Pix, tome Pix, tome Pix O amante é empresário, o coro é bom de Pix E tome Pix, tome Pix, tome Pix O chefinho banca tudo e a novinha ama seu Pix Ela não quer ser filial, quer privilégio de matriz Que banca! O vovô do Pix é vendedora de prazer e o coro fica feliz Que banca! O vovô do Pix Cê tá com muita pancada e não deixa cicatriz Que banca! O vovô do Pix O empresário fica louco e perde até a diretriz Que banca! O vovô do Pix E tome Pix, tome Pix, tome Pix O amante é empresário, o coro é bom de Pix E tome Pix, tome Pix, tome Pix O chefinho banca tudo e a novinha ama seu Pix E tome Pix, tome Pix, tome Pix O amante é empresário, o coro é bom de Pix E tome Pix, tome Pix, tome Pix O chefinho banca tudo e a novinha ama seu Pix Chama! Esse é o Juninho Bagaceira, lutando pra descer O que é o Juninho Bruc O que é a liberdade? O que é? O que é o Juninho Vanguardia, lutando pra descer